Quantas braças medem uma tarefa de terra? Mais atrás eu falei que a tarefa de terra que o juiz vai questionar o seu cliente ela vai estar relacionada a outras perguntas posteriores Aí é a primeira delas Se você disse mais atrás que você planta em duas tarefas de terra é lógico que a resposta tem que estar correspondente a essa Então quanto vai medir duas tarefas de terra, por exemplo? Bom, aqui cada tarefa de terra mede 25 braças Então duas tarefas de terra, logicamente, vão medir 50 braças Eu criei um PDF completo de como conduzir a audiência rural Perguntas, respostas e mais um bônus especial Se você quiser ter acesso gratuitamente basta clicar no link do perfil para fazer o download